Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na cozinha do Marco das Três Fronteiras e eu estou com o chefe de cozinha Celso Cominck e hoje é três culinárias brasileira, paraguaia e argentina. Não sei se a gente fala na ordem, mas é isso. E ele está prontinho aqui para fazer então as três culinárias. Tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Nós vamos fazer a cozinha brasileira. O que você vai fazer? A picanha brasileira. Tinha que ter, né? Ô delícia! A paraguaia. Paraguaia, o porco paraguaia. É bom? Nunca comi. E da Argentina? Contrafilé argentino. Como? Contrafilé. Contrafilé argentino. Ou bifeante. Nossa! Então, já perceberam que a nossa culinária vai ser top. Fiquem aí, porque aqui vai acontecer tudo o que você possa imaginar. Ah, quando vier para Foz do Iguaçu, não deixe de comparecer ao Marco das Três Fronteiras, o restaurante Cabeça de Vaca. Isso. Aqui, vocês vão encontrar chefes, métri e uma equipe muito boa, unida, fazendo aquela comida gostosa para todos vocês. Para todos nós, né? Porque eu também gosto. Ok? O porco paraguaia acompanha mandioca cozida, vinagrete, farofa de bacon e queijo mussarelo. É só esses os ingredientes. E a costelinha de porco sem osso. E a costelinha de porco sem osso. Por uruca. Por uruca. Ah, por uruca. Ah, então a comida é muito boa, gente. Agora vai ser a montagem. Esse prato, como ele é individual, ele vai 300 gramas de porco, tá bom? 300 gramas de porco. Agora a mandioca, tem que ser a mandioca branca, pode ser amarela? Pode ser amarela. Mandioca manteiga, que nós falamos, né? Se quiser fazer o purê de mandioca também dá para fazer. Ah, dá para fazer o purêzinho. E a gente vai colocar uma farotinha de bacon. O vinagrete faz parte do prato. Tem que ser mais sequinho, senão ele umedece muito a carne. Ah, eu também acho. Já molha a carne, a carne está bem fritinha. Daí o queijo mussarelo. Que lindo que fica. Daí em casa, você pode usar um porinho, que demora mais. Vai para mais prático? Mais prático. Você usa muito na cozinha? Bastante. Porque vai para o forno só mesmo. Para dar uma gratinada. Gratinar no queijo. Gratinar o queijo. E como já está tudo acompanhando, é só para finalizar o queijo mesmo. Para dar uma corzinha bonita. Esse chefe trabalha rápido, gente. Queria ser assim. Assim para finalizar. A guarnição. Temperinho verde. Aqui está o prato, então. O porco a paraguaia. O porco a paraguaia para vocês, gente. Olha só que espetáculo. Contra filé argentino. Ele vai com a sopa paraguaia. Tomate confitado. E a cebola confitada. E por cima, um molhinho de michuri. Contra filé. A gente tempera ele. Com o sal da casa. Que é com sal, alho e ervas finas. E grelha no charbro. Então vamos lá montar esse prato. Vamos montar esse prato. Ela vai com um pedaço de sopa paraguaia. A sopa paraguaia, gente. O tomate confitado. E a cebola confitada. Ela acompanha a batatinha. Gente, eu até perguntei para ele por que que essa chapinha fica no fogão para ficar bem quente. Ele falou que ele faz aqui. Quando vai para a mesa tem que ir bem quente. Eu gosto disso. Eu gosto da comida bem quentinha. Muito muito. E agora esse tempero que eu gosto muito também. Eu comprei de litro uma vez. Só para mim. Olha que lindo, gente. Prato paraguaia argentino está prontinho. Agora falta o nosso prato brasileiro. Agora é a nossa picanha. Picanha brasileira. Agora é o nosso prato brasileiro. Eu estava perguntando aqui para o nosso chefe self a respeito da carne. O ponto certo de uma carne para que ela fique suculenta, bem gostosa mesmo. Ela tem que estar sempre assim com um pouquinho de suma ou não. Como que é? Tem que estar ao ponto. Tem que estar ao ponto. Não é? Vai do gosto do cliente. Mas tem gente que gosta bem... Boi berrano. Boi berrano? Boi berrano. Ah, então tá. E agora vamos a montagem então do nosso prato brasileiro, gente. Já foi o Paraguai, já foi da Argentina. Agora é o nosso prato brasileiro. Vamos começar então. Um pedacinho de sopa paraguaia. A cebola confitada. O tomate. A batatinha. Que não pode faltar. E a picanha. Fico muito agradecida até então. A qualquer momento posso aparecer por aqui para gravar outro prato. Eu estou no restaurante Cabeça de Vaca, aqui no Marco das Três Fronteiras. Vocês ficaram com água na boca, não ficaram? Pois é. Quando chegaram aqui, não esqueçam de pedir esses pratos, ok? Eu quero agradecer tanto você como a equipe também. Teve aí o pessoal auxiliando também, grelhando as carnes, cuidando da batatinha, da carne suína, da mandioca. Todo mundo trabalhando aqui para que este momento tão lindo, precioso acontecesse aqui no restaurante Cabeça de Vaca. Muito obrigada por receber a gente por aqui. Eu que agradeço. E o bom tem sempre. Com certeza. Agora eu já aprendi o caminho. Muito bom. Pessoal, agora chegou o momento de experimentar as três culinárias. Olha só, isso é uma honra para mim. Eu estou com o chefe de cozinha, o Celso, com mim. E eu estou com o Cristi, que é METRE. Então, não precisa melhor companhia para experimentar degustar os três pratos. Prato da Argentina, Paraguai e o Prato Brasileiro. E pelo que eu acompanhei na cozinha, a execução dos pratos, simplesmente deliciosos. Eu tenho quase certeza. A sopa paraguaia, eu experimentei um pouquinho. O Celso deu para mim um pedacinho lá na cozinha, saindo do porno. Que delícia. Eu amei. Aquela imagem que eu tinha da sopa paraguaia sumiu. É bem outra. Celso, eu acho que eu vou pedir para o METRE me servir este prato. Eu vou experimentar um pouquinho. Eu acho que a equipe não vai ter carne, viu? Posso tirar daqui o seu momento? Pode, pode. Hum! Eu acho que o chimichurri deixa... Hum! Use na sua carne aqui também em casa. Na sua não. Do boi ou do porco, né? Hum! Que carne deliciosa! Vocês não vão comer, não? Com vontade, Cris! Cris! Faça as honras, Cris! Hum! Eu vou provar primeiro. Ó, cara! É simplesmente delicioso. Ó, Cris! Por favor, me acompanhe. Deixa eu te ajudar. O Cris vai me acompanhar, então, nesta carne deliciosa. Hum! Ao ponto. Temperadinha. Que nota que você dá para o Celso. Ah, tem que ser um 10, né? Tem que ser um 10. Tem que ser um 10. Tem que ser um 10. O prato é delicioso. Hum! A sopa paraguaia, eu comi ela bem quentinha. Essa aqui... Ela deu uma gelada. É, ela deu uma geladinha. Mas é muito bom. Hum! Tudo muito bom. Agora, o porco a paraguaia. Queijinho derretendo. Parabéns, chefe! A carne é uma delícia. Uma delícia. Agora, vamos para o prato brasileiro. Eu vou pegar os talheres aqui, tá? Pode me servir, Celso. Uma fiturinha. Quer provar a cebola? Quero! Quero! Nossa! A cebola que o Celso fez, ela está desmanchando. É bem interessante. Como que você faz essa cebola? A gente tempela com sal e azeite de oliva. Daí, forno, 40 minutinhos. Vocês, churrasqueiros de plantão, que estão acompanhando a gente, querem aprender a fazer a cebola, é isso. E fica uma delícia, hein? Hum! Crocante! Estou, olha, sério mesmo, muito feliz. E eu era bastante curiosa a respeito da comida paraguaia e argentina. Mas, para eu te falar bem a verdade, tudo puxa uma comidinha brasileira, né? Tudo puxa. Tudo puxa uma comidinha brasileira, que é uma delícia. Gente, vocês estão convidados a fazer uma visita, então, no Cabeça de Vaca, aqui no Marco Três Fronteiras, e conhecer o Christian, olha, e dois jovens, ele, o Mestre, e o chefe de cozinha, o Celso Comim, que cozinha super bem, e toda a equipe dele também, porque ninguém faz nada sozinho. Tudo tem uma equipe, né? Todos nós temos que trabalhar em equipe e torcer que dê certo. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora eu vou continuar comendo, gente, os três pratos. Oi, gente linda! Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações, e eu estou aqui para te apresentar a minha casa, a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Austin Bar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem!